Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal exige muito da nossa atenção porque vamos aqui comentar e também vou aqui explicar pra vocês vou colocar aqui o próprio Edson, da dupla Edson e Hudson pra explicar pra vocês o que aconteceu, né? Como está a saúde vocal do nosso querido Edson, da dupla Edson e Hudson um dos melhores primeiras vozes aí da nossa música sertaneira Azul como a estrela no meu coração Uma excelação que me enche de amor Live in house Todos nós sabemos que o Edson chegou a ficar na UTI ficou num estado grave devido a esse problema que ele foi acometido a Covid Como é que o Edson está? Eu conversei com ele, tá? Conversei com ele agora há pouco pelo WhatsApp e ele vai falar diretamente com vocês aqui, tá? Porque eu vi, logicamente, a preocupação dos fãs, né? Em saber como é que está o Edson no sentido de cantar Se ele ainda vai cantar da mesma forma ou não Telefonei Mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York e sei lá Acender a estrela de outro Alguém em outro lugar Vou aqui colocar o próprio Edson para falar sobre isso Porque o Edson, todos nós sabemos que ele teve 75% dos pulmões afetados, né? Ou seja, ele teve 75% dos pulmões comprometidos aí por essa doença terrível É claro, obviamente, os fãs começaram a questionar até aqui no canal Pessoas comentando Ô, Fábio, fala aí, professor Como é que está o Edson? Se ele vai poder cantar ou não? Porque nós sabemos que qualquer cantor depende 100% Quase que 100% dos pulmões, né? 100% dos pulmões para cantar, né, galera? Então, é claro É super fácil de entender a preocupação dos fãs em relação a isso Já que o Edson foi acometido aí 75% dos pulmões por essa doença Veja bem, galera O Edson, todos nós sabemos que ele é um dos cantores mais técnicos da nossa música sertaneja, né? Ele consegue atingir notas altíssimas sem forçar Um time que canta agudo sem agredir, né? Sem poder salvar a vida Do boi de estimação Pedi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Dessa ingrata profissão Tem pessoas que conseguem cantar com timbre agudo, porém, com aquela coisa estridente O Edson, ele atinge notas altíssimas sem ser aquela coisa estridente É um dos melhores, né? Dessa geração que surgiu no nosso cenário sertanejo de 2000 para cá Ele é um dos melhores disparados, né? É uma dupla perfeita Um repertório muito rico Um dos melhores repertórios da nossa música sertaneja Inclusive, o Edson Se tratando de artista nacional Foi um dos primeiros Um dos primeiros, né? A dar uma atenção especial para o nosso trabalho aqui Inclusive, ele gravou bem antes, é claro Bem antes dele ser acometido por essa enfermidade Ele gravou esse vídeo aqui, ó Veja aí Ele gravou esse vídeo para o nosso canal Oi, gente! Um beijão do Edson E do Hudson Estamos passando por aqui para mandar um grande abraço para esse nosso irmãozinho Fábio É isso aí Do Segunda Voz de Cia Que está sempre reagindo às nossas lives Falando bem da gente Falando bem de outros artistas Corrigindo detalhes O canal dele está bom, sabia? Não, ele é maravilhoso É um cara que entende música Você, Fábio, a gente é muito fã Seu, a gente te admira Somos seguidores, né? Somos seguidores Então, a gente está aqui para te mandar um abraço e te agradecer E parabenizar também, irmão Parabéns, viu? Foi Deus que me entregou de presente você Para te abraçar, para te beijar Para saciar essa louca paixão Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Um beijão, Fábio! Valeu, irmão! Eu entendo perfeitamente a preocupação dos fãs Eu mesmo, Fábio e Gomes Fiquei muito preocupado, né? Na questão aí Se o Edson vai cantar do mesmo jeito ou não Até porque Hoje em dia, meu irmão Para surgir um cantor no nosso cenário sertanejo Que canta Para surgir um cantor hoje Que canta igual o Edson É praticamente Não vou falar que é impossível não Porque Tem muitos talentos por aí Mas é difícil encontrar cantor com a qualidade vocal do nosso querido Edson É uma das vozes mais técnicas, digamos assim E olha, aqui é uma técnica natural A gente percebe que não é aquela técnica adquirida É uma técnica que ele tem naturalmente Até quando ele conversa Até ele conversando A gente percebe que o timbre dele cantando Lembra muito ele conversando É um timbre natural O cara canta Brinca de cantar, né? Inclusive até Eu vi aí um É... Num reality show aí Pessoas comentando sobre a A... A extensão da voz do Edson, né? Acho que não tem um Um... Até pessoas que não curtem sertanejo Respeitam e admiram demais da conta O timbre do Edson Uma voz que se encaixa em qualquer estilo, né? Se ele for cantar modão, fica legal Se ele for cantar o sertanejo romântico Fica muito bacana Ele consegue pôr ali o romantismo E ao mesmo tempo que ele consegue pôr o romantismo na voz Quando ele quer também Quando ele quer colocar uma coisa mais agressiva Um drive, digamos assim Ele consegue fazer com muita perfeição Eu sou carinhoso Amante ideal Cuidado, garota Eu sou um animal É um timbre do Edson Que começaram a inspirar De Chitãozinho e Choró Pelos professores deles Dá pra você saber Por que que eles são tão bons dessa forma, né? É uma dupla perfeita O Utsu, eu já entrevistei, inclusive Já entrevistei o Utsu aqui no canal Um dos melhores Um dos melhores segundas vozes E outra coisa O Utsu, além de ser um dos melhores segundas vozes Também Ele é um dos melhores músicos Porque tem muitos cantores, né? Que não são músicos Apenas cantam O Utsu, não, ele é um excelente cantor E um excelente músico também Guitarrista de mão cheia Então, a gente tem que respeitar essa dupla Eu tenho um carinho especial por eles Além de serem grandes profissionais São grandes seres humanos Vocês não queiram Vocês não tem noção Do tanto que eles são especiais São bacanas, né? São pessoas do bem, literalmente Então, como eu estava falando pra vocês Eu conversei com o Edson agora pela manhã E, claro A minha conversa com ele Foi uma conversa, assim, intimista, né? Eu conversando De amigo pra amigo E eu pedi permissão pra ele Pra mim colocar aqui essa conversa Pra mim publicar essa conversa Claro que eu não vou pegar uma conversa Que eu conversei com um artista De uma forma intimista E publicar sem autorização dele Mas ele autorizou eu colocar essa conversa Inclusive, eu pedi pra ele gravar um áudio Falando diretamente com vocês Com o público aqui do Segunda Voz de Cia E ele gravou com muito carinho o áudio E eu vou colocar pra vocês agora na íntegra O conteúdo dessa conversa E o áudio que ele gravou pra vocês, tá bom? Beijo aí Ô, meu irmão Como é que você tá? Tudo bom? Rapaz, puta correria esses dias Moço do céu Foi meio apertado, mas Não é brincadeira não, cara Não desejo pra ninguém A coisa é séria É um vírus maldito Não é brincadeira não E tem uma cepa nova aí Dando trabalho demais Foi essa que eu peguei Então, assim Não é brinquedo não Meu irmão Apesar de eu ter sido Acometido 75% do pulmão Foi coisa séria, né? Mas não ficou sequela Eu me curei O meu corpo reagiu bem Ao tratamento, entendeu? Então, assim Os pulmões meus Tá 90% já Fica um pouco de vidro fosco Que aparece na imagem Durante um período Mas assim Sem sequela Sem nada Graças a Deus Eu consegui sair ileso O meu sistema Produção vocal Pulmão Cordas vocais Toda parte respiratória Graças a Deus Tá tudo em ordem Consegui sair 100% Do Da situação Tá bom? Se alguém te perguntar Você tem mais do que um Qualquer coisa escrita Você tem um depoimento pessoal meu Tá tudo bem Agradeço a Deus As orações dos meus fãs Meus amigos Da minha família E consegui Sair Disso Agora Tô Quietinho Porque Não dá pra brincar não A gente tem que esperar Essa vacina aí Procurar sair o menos possível Tem coisa que não tem jeito Tem que sair Mas assim Sempre com máscara Usando álcool em gel Tem que se cuidar mesmo Irmão O bagulho é louco Mas Deus é aquele que nos Nos ajuda Nas horas Que a gente mais precisa Tô aqui Mais um milagre na minha vida Pra contar E o que eu posso falar pra você Fábio É te agradecer Pelo carinho Por tudo que você faz Pela música sertaneja Em nome meu Do Edson Em nome do Edson E o Edson E agradecer com muito carinho Também Toda a galera Segundo a voz de Sia Que orou por mim Que torceu por mim Agradecer seu irmão Pelas orações na igreja Que fez por mim Pro Brasil inteiro né Então assim Eu acho que é tudo muito sério Não é brincadeira A gente não pode brincar E tem que levar muito a sério Eu que passeio Posso falar isso com toda certeza Mas também não Não desanimar Acreditar que tudo vai melhorar Que tudo vai passar E que nós somos mais vencedores Quando a gente confia em Cristo Jesus Cristo Então vamos seguir em frente Ouvir música boa E curtir demais O Segundo a voz de Sia Esse canal maravilhoso Que você está de parabéns Viu Fábio Grande beijo meu irmão Sucesso e saúde Ô meu irmãozinho Sabem que a gente ama você A música sertaneja te ama Nós somos gratos A você Para você Emprestar essa voz Para a nossa verdadeira Música sertaneja Tá bom Saúde sempre E galera Vou aproveitar aqui E mandar um abraço Para a dupla Alex e Juan Tá E também Falar aqui Da cantora Fran Andrade Tá A Fran Andrade Está com uma música nova Aí galera Vocês tem Que conhecer essa música Você que não conhece ainda Vou deixar o link Aqui na descrição Desse vídeo O link Da nova música Da cantora Fran Andrade Uma menina talentosíssima E que também Tem um coração maravilhoso Uma pessoa Do bem Uma pessoa que é linda Por dentro e por fora Então Vou deixar para vocês Aqui na descrição Desse vídeo O link Da nova música Da cantora Fran Andrade Cuidado que se faz aqui Se paga aqui Enquanto eu choro Acha graça Você ri Você amanhã Se arrepender E procurar A mesma mulher Que chorou Vai rir Vendo você chorar